Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Eleições 2016, tecnologia ajuda nas eleições deste ano. Brincadeiras entre adolescentes podem trazer riscos à vida. Eleitores devem ficar atentos às mudanças nos domicílios eleitorais. O estado do Pará está entre as localidades com maior índice de trabalho infantil. Fundação Carlos Gomes inaugura a Fonoteca. Arthur Espíndola é o convidado do nosso bate-papo musical de hoje. Hoje é sexta-feira, 21 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de eleição. No dia 30 de outubro, os belemenses irão escolher seu representante à Prefeitura de Belém. E para que o leitor tenha tranquilidade em conhecer seu candidato, a tecnologia é a grande aliada das eleições deste ano no combate à corrupção eleitoral. Aplicativo para dispositivos móveis e sites permitem que os eleitores conheçam as ações dos candidatos à Prefeitura da capital paraense, descubram seu local de votação ou denunciem crimes eleitorais. Uma das ferramentas é o aplicativo Pardal, que já está disponível. Em menos de duas semanas, um resultado expressivo. Quase 400 denúncias feitas pelo aplicativo em todo o Estado. Na plataforma, a população pode denunciar crimes, como irregularidades na propaganda eleitoral, uso da máquina pública e compra de votos. O aplicativo Pardal é um aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral para facilitar o envio de denúncias relacionadas ao período eleitoral. O Tribunal Regional do Pará conta com uma equipe de voluntários, que faz a triagem das denúncias recebidas para depois encaminhá-las à Justiça Eleitoral. Como em anos anteriores, o TRE conta com a parceria da CNBB. Então, uma equipe da CNBB atua no recebimento das denúncias, pelos vários meios com que essa denúncia pode chegar. Ao registrar uma denúncia, ela fica na base de dados do sistema e passa, primeiramente, por essa equipe de voluntários da CNBB, que está atuando em parceria com o TRE. Essa equipe vai fazer, então, uma triagem inicial, onde ela vai identificar. Por exemplo, ela vai eliminar as denúncias que sejam identificadas como trotes ou que não sejam sérias. E aquelas denúncias realmente válidas, identificadas por essa equipe, são encaminhadas ao Tribunal, para os cartórios eleitorais. A plataforma está disponível em formato de aplicativo para os sistemas Android e iOS. E também pode ser acessada pelo site do Tribunal Eleitoral do Estado. Nela, o usuário tem também a possibilidade de fazer uma denúncia sigilosa. A pessoa precisa registrar os seus dados, mas ela tem a opção de marcar e que esses dados fiquem anônimos e os dados vão ser preservados. Desde que já entrou em vigor, a plataforma já recebeu denúncias da capital paraense e de nove municípios do Estado. Pelos números que a gente tem, das origens em que essas denúncias chegam, a gente já percebe, como era de se esperar, que o aplicativo é a principal fonte, a principal origem das denúncias está sendo feita através do aplicativo para dispositivos móveis. Com, digamos assim, mais de 90%. A gente tem também o meio do 0800, o telefone, e tem também o acesso direto no site do TRE. Mas a gente já percebe como é a tendência atual, que é realmente pelo uso de dispositivos móveis, né, que traz essa facilidade maior de acesso fácil para a maioria das pessoas. O engenheiro responsável pela obra de um posto de saúde na aldeia de Telespires, no município de Jacareacanga, divisa com o Estado do Mato Grosso, está há três dias sendo mantido refém por indígenas da etnia munduruku. Além dele, mais cinco operários estão impedidos de saírem do local. A situação ocorre desde a segunda-feira, porque os indígenas que trabalham na obra alegam atraso no pagamento. Dia 27 deste mês, está agendada uma reunião entre a Fundação Nacional do Índio, o Distrito Sanitário Especial Indígena e a empresa. A preocupação do grupo é que o estoque de comida chegue ao fim e nenhum dono da empresa vá ao local, como pedem os indígenas. E agora vamos falar de trânsito. Os órgãos de trânsito de todo o país estão autorizados a retomar a aplicação de multas para os motoristas que trafegarem com o farol desligado em rodovias sinalizadas. As cobranças haviam sido suspensas em setembro com o argumento de que, muitas vezes, os motoristas confundiam as rodovias com ruas e avenidas dentro de cidades. Um ofício com um novo entendimento foi enviado pelo Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, aos órgãos locais. Na prática, isso significa que as multas podem ser aplicadas sempre que não houver dúvida sobre a necessidade do farol, como em estradas de área rural e nos trechos urbanos que estiverem devidamente sinalizados. O Departamento de Trânsito do Pará alerta os cidadãos para a circulação de mensagens falsas sobre cobrança de impostos em redes sociais. De acordo com o Departamento, proprietários de veículos estariam recebendo falsos boletos com cobranças do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, do ano de 2017. Esses proprietários de veículos devem ficar atentos e consultar o órgão para certificar a veracidade dos documentos. E vamos falar de uma brincadeira que é muito perigosa. No último sábado, um caso trágico fez levantar discussões a respeito de jogos de desafios entre jovens. Em São Paulo, o estudante Gustavo Riveiros Deter, de 13 anos, morreu após ser desafiado a se enforcar. A prática é um exemplo de uma brincadeira perigosa conhecida como o jogo da asfixia. O Nazaré Notícias conversou com jovens e adolescentes e quer alertar a população sobre este tipo de brincadeira. Uma prática conhecida como o jogo da asfixia ou do desmaio, que ocorre quando a pessoa interrompe o fluxo de ar. O desafio é considerado por muitos uma brincadeira, mas está longe de ser divertida. Para muito jovem é desafio. E o jovem é desafiador. Ele busca coisas novas sempre. Mesmo que esse tenha uma consequência muito trágica, igual já ocorreram. Então ele busca esses desafios sem pensar nas consequências. Nós, enquanto adultos, pais e educadores, a responsabilidade é nossa de estar acompanhando. Práticas como essas causam mortes e vítimas em vários países. Os Estados Unidos, por exemplo, já contabilizaram 672 mortes em 10 anos. Na França, em que a média é de 10 mortes por ano, já existe até uma associação de pais vítimas do jogo da asfixia. Brincadeiras como essas sempre despertaram a curiosidade e o interesse dos adolescentes. E agora ganham um pretexto maior, poder filmá-las e postá-las na internet. Eles filmam e publicam na internet. Então isso é fama. É mídia, os cinco minutos de fama que eles chamam, né? De estar querendo fazer o diferente para estar mostrando. É bacana estar lá, desmaiou, voltou. E aí, qual é a sensação? Então eu acho que é muita questão deles estarem aparecendo, chamando atenção para os outros colegas. Conversamos com alguns estudantes entre 15 a 18 anos para saber se conheciam e o que pensam a respeito do desafio. Aproximadamente dois, três anos atrás, eu conheci a brincadeira porque amigos faziam, mandavam vídeos e um amigo bem próximo chegou a fazer. E era como se fosse muito natural, qualquer outro tipo de brincadeira, sem consequências graves ou uma motivação que fosse além de só diversão. Não era por um desafio ou por se sentir em uma situação de necessidade de se impor ou algo do tipo. Só por diversão, porque era legal desmaiar por uns segundos, perder os sentidos e voltar depois sem saber o que aconteceu. Então foi uma novidade para mim esse tipo de brincadeira porque existem outras situações em que a gente acaba se colocando em risco. Não é uma coisa muito incomum esse tipo de atitude um pouco inconsequente, sem medir as consequências do que pode acontecer. Eu percebo que a internet tem um fator muito significativo nessa brincadeira porque a gente encontra com muita facilidade esses vídeos sendo divulgados. E eu percebo também que algumas pessoas fazem só para poder postar na internet e ter uma certa fama por divulgar esse tipo de vídeo. Para os estudantes, o desafio está ligado também à necessidade de sentir-se incluído ou corajoso. Geralmente, essas pessoas ou acabam sofrendo em função dessas brincadeiras inconsequentes ou são excluídas. Eu acho que é uma brincadeira que as pessoas fazem que é realmente para se chamar atenção ou para tentar se encaixar naquele grupo. O grande problema da prática é que o enforcamento momentâneo faz com que o sangue e o oxigênio do cérebro sejam interrompidos, o que pode causar lesões neurológicas e até levar a óbito. Eu tinha curiosidade de fazer, nunca fiz por medo, mas as consequências que realmente poderiam ter eu não conhecia. E eles com certeza não também. Para a orientadora pedagógica, é importante que a escola cumpra o seu papel de alertar e os pais de acompanharem os filhos. E a internet nos ajuda, mas também nos alerta para muita coisa. Então, é mais uma preocupação que nós temos com o bem-estar do nosso aluno. E hoje, mais ainda, está presente a questão da formação. Hoje em dia, a escola não é mais só escolarização, é formação. Então, a família e a escola precisam andar juntas nesse processo de estar observando o comportamento do aluno, de estar qualquer diferença emocional, física. Uma pesquisa divulgada esta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística comprova que, pelo quarto mês consecutivo, o comércio varejista paraense se manteve em queda. A pesquisa foi feita com base no número de vendas nas lojas de varejo do estado do Pará, que, segundo a análise, teve queda de 1,7% de julho para agosto deste ano. De acordo com o levantamento dos 27 estados brasileiros, 23 apresentaram baixa no número de vendas. Da mesma forma que o estado paraense, que ocupa o sétimo lugar no ranking do comércio varejista, ficando atrás do Acre, que registrou queda de 4,12%, Amazonas com menos de 3,3% no número de vendas e Pernambuco com queda de 2,2%. Ainda segundo o estudo, nos últimos 12 meses, o estado do Pará acumula uma redução de 12,1% no número de vendas no comércio varejista. E agora vamos voltar a falar de eleição. Quem não votou no primeiro turno e vai votar neste segundo e não conhece as mudanças nos domicílios eleitorais, devem ficar atento. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará alerta para as mudanças nos locais de votações em algumas zonas eleitorais. As mudanças acontecem por vários fatores e é importante que o eleitor esteja atento. Embora a Justiça Eleitoral sempre faça o acompanhamento dos locais de votação através de vestoria com bastante antecipação, às vezes acontece que algum fato extraordinário prejudica aquele local onde vai ocorrer a votação. Então, nesse caso, a gente modifica o local de votação para um local o mais próximo possível para que o eleitor tenha conforto no momento de exercer o seu voto. O eleitor pode saber seu local de votação acessando o site do TRE, que é www.tre-pa.jus.br, utilizando o nome ou o título, ou então ligar para o Disque Eleitor no número 0800-091-9101. O eleitor deve, ou através da internet, consultar no site do TRE Pará, ou ele pode usar o nosso Disque Eleitor, um número que a gente disponibiliza, e fazer a checagem para ver se o seu local de votação está normal ou se houve alguma alteração. E o eleitor pode fazer a consulta ao local de votação pelo Disque Eleitor 0800-091-9101 no cartório eleitoral mais próximo ou ainda no site do TRE Pará. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição. O Estado do Pará está entre as localidades com o maior índice de trabalho infantil. Fundação Carlos Gomes inaugura a Fonoteca. Artur Espíndola é o convidado do nosso bate-papo musical. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de trabalho infantil. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Estado do Pará está entre as localidades com o maior índice de trabalho infantil de toda a região norte. De acordo com o Diese, das 2,1 milhões de crianças e adolescentes paraenses entre 5 e 17 anos, mais de 220 mil já estão trabalhando e boa parte sem remuneração. Segundo a legislação brasileira, crianças de até 14 anos incompletos são proibidas de exercer qualquer tipo de trabalho. Já as crianças acima de 14 podem trabalhar somente como aprendiz, enquanto os adolescentes acima de 16 anos podem ter um trabalho regular, desde que atenda às recomendações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na tentativa de diminuir esses índices, o Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do Adolescente lançou ontem um plano estadual de erradicação contra o trabalho infanto-juvenil. O plano conta com 20 instituições governamentais e não governamentais irá orientar 87 dos 144 municípios paraenses que lideram o ranking do trabalho infantil. Entre os objetivos do plano também estão o direcionamento de ações de comunicação, mobilização social e o incentivo ao fortalecimento da família. E agora vamos falar de economia. O Estado do Pará é líder de financiamento de veículos no norte do país e ocupa a terceira posição no ranking nacional em relação às motos. Porém, neste terceiro trimestre, o número de financiamentos apresentou uma queda, de acordo com os dados da Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos. Apesar da queda, neste terceiro trimestre, o Pará manteve a liderança no ranking, acumulando 65.222 financiamentos com redução de 20,7% em relação ao ano passado. Os automóveis foram responsáveis por 38.498 do número de vendas e as motos financiadas somaram 24.708 unidades. Já o número de motos vendidas a crédito no terceiro trimestre somam 12.752 unidades, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. No Brasil, o total de veículos financiados entre automóveis, motocicletas e outros somaram no terceiro trimestre 1.167.070 unidades, entre novos e usados, com queda de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Caçanhal, no Nordeste do Pará, o fim de semana começa com sol encoberto por nuvens e pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima 34. No município de Óbidos, no Oeste do Paranense, o sol aparece durante o dia sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 26 graus e a máxima pode chegar a 35. E em Juína, no estado do Maranhão, o final de semana começa ensolarado, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. A temperatura se mantém estável e varia de 23 a 30 graus. Na próxima segunda-feira acontece o fechamento da quadra Nazarena, o recírio que também é o dia do comerciário. Aqui em Belém, o dia é feriado até o meio-dia por um acordo com o Sindicato dos Comerciários. Veja o que funciona neste dia. Quem pretende aproveitar a segunda-feira 24 para fazer compras, é melhor escolher outro dia. No feriado do recírio também se comemora o dia do comerciário. Por isso, o comércio de Belém não abrirá durante a segunda-feira. E os shoppings da cidade terão suas lojas fechadas. Já as praças de alimentação funcionarão a partir do meio-dia e os cinemas de acordo com a programação. Já quem pretende fazer da segunda-feira um dia de lazer terá como opção a Estação das Docas que funcionará de 10 da manhã às 10 da noite e o Museu Emílio Guelge que abrirá em horário excepcional no feriado de 1 às 5 da tarde. Já o Bosque Rodrigues Alves e o Parque Zool Botânico Mangal das Gaças ficarão fechados para manutenção. E os bancos de Belém abrirão a partir do meio-dia até às 16 horas. Estão abertas as vagas para o processo seletivo simplificado para professor substituto e formação de cadastro de reserva da Universidade do Estado do Pará. São 22 vagas para Belém e 45 distribuídas entre os municípios de Conceição do Araguaia, Marabá, Santarém e Tucuruí. As inscrições deverão ser feitas de 25 a 27 de outubro. A Fundação Carlos Gomes inaugurou a Fonoteca que conta com um acervo de mais de 800 CDs de música erudita doados pela família do médico Eber Monção. Um pequeno tesouro doado para o acesso do público. Obras raras de uma coleção gigantesca, fruto do amor pela música de Eber Monção. A viúva do médico conta que nas viagens que faziam ele sempre trazia de lembrança um disco. Coleções inteiras de vinil foram doadas e agora obras raras de música clássica. Em casa, Dona Zurita, carinhosamente chamada, ainda aguarda caixas de CDs de música popular. A música sempre fez parte da rotina da família. Era a coisa que eu mais queria é que quem recebesse esses discos, essa coleção de 800, porque tinha mais, tinha mais, dos livros do Eber, ia valorizar as pessoas que frequentam o conservatório, que estudam música. Deve ser assim uma grande ajuda, né? Querendo ouvir uma composição para quando fosse interpretar, ter uma ideia. Então eu achei que fosse, olha, eu custei a resolver, mas eu achei assim que veio aquela luz. E eu estou muito feliz por isso, sabe? A noite foi marcada por muitas homenagens. A coleção de Eber Monção faz parte da fonoteca Silvério Maia. É um processo de modernização, nós trabalhamos muito tempo com vinil, depois de muito tempo sem nada, as pessoas estão se acostumando muito com a história da internet, de baixo e tudo. Então tem um acervo com essa qualidade, principalmente porque o doador, o doutor Eber Monção era um cuidadoso, ele era um apaixonado por música, então ele adquiria em todas as viagens os CDs, e tinha um cuidado excepcional, os CDs estão completamente novos, então é um acervo fantástico. E são duas homenagens importantes, o doutor Eber Monção como doador e o professor Silvério Maia, que dá nome à fonoteca e aí dispensa comentários. O professor Silvério foi um dos maiores educadores musicais que esse estado já teve, falecido recentemente, então eu acho que é um momento importante para a instituição poder homenagear esses dois grandes homens da nossa música. Dentro do projeto de educação da Fundação Carlos Gomes, a fonoteca é essencial. A importância da fonoteca, ela disponibiliza um acervo muito grande de documentação de áudio e vídeo, então isso possibilita que o aluno dentro do instituto ele possa ter um acesso muito maior a músicas, a gravações raras de certas composições e isso só, o instituto só tem a ganhar. A fonoteca recebe o nome do maestro Silvério Maia que faleceu em 14 de março do ano passado. Hoje, ele é homenageado e lembrado por todos como um grande educador que formou gerações. Silvério foi muito importante. Silvério dá tudo para a gente. Era um pai carinhoso, era um maestro, era um amigo, sabe? E sempre foi muito legal com a gente. Então, esse é o meu respeito e a minha gratidão. A minha homenagem, assim, particular para esse mestre amado e amigo querido. Estão abertas as inscrições para o passeio ciclístico em alusão ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. A data é comemorada no dia 25 de novembro. Além do passeio ciclístico, haverá uma extensa programação do dia 19 ao dia 25. O passeio Pedalando pela Vida acontecerá no dia 19. As inscrições seguem até o dia 28 deste mês ou até alcançar o número de 800 inscrições. A retirada do kit será feita em troca da doação de um quilo de arroz ou feijão que serão doados aos pacientes atendidos pelo Hemocentro. Informações pelo telefone 3224 5048 ou 0800 280 8118. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Para quem quer aproveitar o fim de semana para ir ao cinema, o Cine Olimpia está promovendo a mostra de cinema espanhol atual. Em cartaz estão os longas flores, todos estão mortos, linda juventude, pecados antigos e ártico. Todas as sessões são gratuitas e os horários podem ser conferidos na página do Cine Olimpia. Neste fim de semana, Belém recebe a 23ª edição do Festival Internacional de Dança, o FIDA, que reúne apresentações em diversos locais da capital paraense. Neste ano, o festival terá participação dos bailarinos Ana Botafogo e Cícero Gomes. Os principais espetáculos serão no Teatro da Paz, nos dias 19 a 22 de outubro, às 7 horas da noite. E também na segunda-feira, 23, às 6 horas da tarde. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro. O sírio e a religiosidade do paraense são temas da contação de história Peregrino Paga o Pato, do coletivo Apagão de Teatro. A apresentação será neste domingo, às 5h30 da tarde, na Estação das Docas. A programação é aberta ao público. O cantor e compositor paraense Arthur Espíndola lança hoje seu álbum e primeiro DVD ao vivo. Ele é o nosso convidado do bate-papo musical de hoje. Ele é um dos propulsores do samba amazônico que mistura os ritmos do samba de raiz e ritmos bem conhecidos da região norte. Ele é um dos destaques do samba aqui no estado e nos deu prazer da sua companhia nesta sexta-feira. Arthur Espíndola, muito obrigada por conversar conosco nesta sexta-feira que é muito especial, o lançamento do seu primeiro DVD. É isso mesmo, eu agradeço o convite. realmente é um dia muito especial e com as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré eu vim aqui também falar um pouco, convidar as pessoas para conhecer um pouco desse trabalho novo que é um DVD, um trabalho que está sendo lançado hoje, de certa forma. A gente está lançando, toda sexta-feira a gente está lançando um clipe, uma faixa do DVD no canal da Daqui Disque no YouTube. Então, hoje já lançou mais uma que foi inclusive o Tô Fora de Moda, a versão ao vivo do Tô Fora de Moda e está disponível aí também em todas as plataformas de música, Deezer, Spotify, iTunes, está no portal Natura Musical também, que saiu pelo edital, está disponível. Então, é um trabalho feito com muito carinho, por muita gente bacana, muito interessante, um repertório que abrange algumas coisas do primeiro disco e muitas coisas inéditas, coisas que... Tem algumas regravações de grandes sucessos, mas muita coisa inédita. E, enfim, todo o nosso carinho e amor de quem trabalhou está ali nesse... Trabalhou, se chama Prazer, Arthur Espíndola. Ali está aquele amor que pertenceu à minha vida a quem outrora eu chamava de querida Fiquei surpreso quando aqui me avistei É um nome bem sugestivo, porque, na verdade, muita gente, eu, por exemplo, conheci primeiro a sua música antes de conhecer o Arthur Espíndola, então é bem sugestivo. É, a gente achou interessante, o diretor-geral do DVD é o Zé Paulo, então a gente discutiu, conversou muito, o cara é muito criativo, ele fez a criação do DVD e a gente mostrou, assim, realmente, a palavra prazer é muito significativa, porque todos nós tivemos muito prazer de estar ali, a palavra prazer agindo da forma que ela deve ser e também tem a questão da apresentação, é um DVD que está sendo lançado por uma gravadora que tem um cunho nacional, que vai de alguma forma levar para pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho, então a grande parte das pessoas que vão ter acesso a esse trabalho são pessoas que nunca ouviram falar meu nome, então é uma forma de eu carinhosamente me apresentar, dizer, prazer, Arthur Espíndola, meu trabalho é esse, enfim, e além de tudo ainda tem o prazer que eu tenho de estar fazendo aquilo ali e o prazer que eu espero que as pessoas tenham de assistir também. Alma! Você fala da questão do conhecimento, mas muita gente conhece, por exemplo, você já trabalhou junto com a Gabi Amarantos, você promove também grandes nomes da música dentro do nosso estado, como a Gigi Furtado, então essas parcerias elas te fazem bem? Com certeza, tudo que a gente faz, assim, quando a gente trata de arte, de música, a gente trabalha com energia, né, então eu acho que estar do lado de pessoas que a gente admira, pessoas bacanas, que trocam uma energia legal com a gente, quando a gente está no palco, quando a gente canta com alguém, quando a gente toca com algum músico, não é só, não é só uma questão de, ah, vamos ali, vamos tocar, é uma energia, é uma troca de energia. Pois a dor é de passar, cicatrizes ficam para nos lembrar, que um dia eu tentei, ser amado, mas falhei, siga em frente desse amor, já me curei, vai doer, mas vou suportar, pois a dor é de passar, cicatrizes ficam para nos lembrar. Muito obrigada por conversar conosco, Arthur Espíndola, que é um dos grandes músicos aqui do Estado do Pará, abre espaço também, para outros grandes nomes, nós temos muitos talentos aqui no Estado, então é muito bonito de ver isso e a gente parabeniza por todo esse carinho com as outras pessoas e por todo o seu trabalho. É, eu acho que uma adenda, a gente não trata de abrir espaço, acho que a gente compartilha espaço, entendeu? Porque da mesma forma que eu chamo as pessoas para se integrarem ao meu trabalho, eu acabo, eu sou chamado e acabo, e essa integração é mútua, então eu acho que isso é sempre muito válido e eu quero convidar todos vocês para entrar agora no seu celular, no seu computador, no notebook, procura lá no YouTube, assiste o nosso vídeo, o nosso DVD, entra no iTunes, no Deezer, Spotify, Napster, enfim, CD está disponível para você, tem participação da Gabi Amarantos no DVD, do João Cavalcante, que é um cantor maravilhoso do Grupo Casuarina, que é um grupo incrível, filho do Lenin, inclusive, e tem participação do Wilson das Neves, que por coincidência eu vou cantar com ele agora, um ano e meio depois eu vou cantar com ele, agora no Festival Sirrajam também, como convidado do show dele, então está todo mundo lá no DVD, espero que vocês curtam. Muito bem, e se você é de casa, quiser rever, pode? Só dizer o seguinte, o DVD também está na versão física, se você quiser ter o DVD na sua casa, entra nos sites das redes de livrarias, Saraiva, enfim, e já está disponível para vender, ele chega na sua casa, é só fazer a compra, fazer o pedido que chega em casa. Muito bem, então é isso, se quiser guardar uma lembrança também, pode guardar dessa forma, e se você é de casa e quiser rever esse bate-papo e também das matérias exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.